Iiiiih Controle de play 3, controle de play 4 alternativo Algo mais barato pra tá completando os games Eu falo com meu parceiro Paulo Sérgio Beleza? Então, nesse lotezinho aqui Eu lembro de ter comprado algumas coisas de Super Nintendo Tá ligado? Sempre aparecem uns consoles aí, só o console E eu comprei fonte, cabo a ver E... controle Agora, do Edson Pimentel eu não tô lembrando Então... Vamo pro vídeo Saiba família Diego Chat Game, estamos juntos Família, nesse vídeo eu vou tá mostrando pra vocês algumas coisas Mas antes de eu começar a abrir os pacotes Já deixa o like nesse vídeo Vamo tentar bater uma meta de 500 likes nesse vídeo Ajuda a nós, tá deixando um likezinho Se você não me segue no Instagram, é o primeiro comentário E deve tá passando pra vocês na tela Nesse exato momento, beleza? Lembrando que eu tô também realizando alguns sorteios lá no meu Instagram Tá bom? Enfim, é isso Primeiro eu vou tá abrindo aqui a caixa do Paulo Sérgio Que ele mandou pra mim Muito bem embalada Eu vou abrir porque eu já sei o que é Já do Edson Pimentel eu não lembro Eu lembro que foi alguma compra que eu fiz, tá ligado? Lá do Rio Grande do Norte Mas eu não lembro o que é E tá pra acontecer uma caçadinha aí, rapaziada Top demais Então fiquem atentos lá no meu Instagram Obviamente eu tô mostrando agora tudo simultâneo, né? Obviamente também algumas coisas eu mostro primeiro lá Mas agora eu vou começar a mostrar tudo simultâneo Tanto pra vocês aqui, tanto pra lá Então como os vídeos aqui do canal saem 5 e meia Eu deixo o vídeo sair 5 e meia Quando for 6 horas eu mostro os itens lá no Instagram Pra dar tempo de vocês me chamarem e às vezes conseguir comprar alguma coisa Se eu ver também que tá me atrapalhando muito Eu volto a fazer o que eu tava fazendo E vocês ficam só pra ver E quem quiser acompanhar os conteúdos Vai ter que seguir no Instagram Tá bom? Mas vamos lá então aqui, ó Ó, Paulo Sérgio das Labaredas, família, ó Vou colocar bem aqui, ó Ele colocou alguns lixos Certo? Muito bem embalado Cabos AV Eu já tinha comprado alguns no mercado livre, né? Então eu comprei 5 cabos AV de Super Nintendo e Nintendo 64 Eu comprei 4 fontes 4 fontezinhas Certo? Pra tá completando os consoles que eu tenho Eu tenho os consoles aqui E comprei 6 controles, mano Alternativos aí pra tá ajudando aí a completar os consoles, mano Obviamente tem um custo, né, mano? Eu pago um pouquinho barato Vamos dizer que eu pago um pouco barato comprando dele Então eu consigo completar os meus consoles E consigo até tirar um lucrinho aí interessante Beleza? Agora eu vou tá abrindo aqui essa caixa aqui do Edson Pimentel Então os itens aqui eu vou ter que mostrar pra vocês com mais calma, tá ligado? Porque eu não lembro o que é de verdade, rapaziada Não tenho lembrança do que seja aqui, mano Então vamos que vamos Embalou muito o meu embalado também aí, ó Colocou o papel pardo, né? Eu não costumo fazer isso não, tá? A dica que eu dou pra vocês Foi embalar alguma coisa Vira a caixa Em vez de ficar mostrando o desenho Vocês desmontam ela e montam de novo Vamos gastar menos Eu parei de colocar isopor, tá ligado? Por quê? Porque faz muita sujeira, mano Protege? Protege Mas faz muita sujeira, parça Agora eu não sei o que eu vou ter que fazer aqui, mano Vamos lá Mas muito bem embalado Ele mandou uma carta aqui Vamos ver, velho Olha, ele mandou os dados bancários pra tá fazendo o pagamento Tudo certinho Vamos lá Diego Estou mandando esses jogos de Wii pra você fazer o que quiser Não são os melhores, eu sei Estou mandando também um Dante's Inferno Porém, ele dá um erro logo após começar a ler a mídia que está perfeita Testei em outro Playstation 3 e ficou do mesmo jeito E vai 10 jogos que mandei na foto Admiro muito o seu trabalho Você é muito gente boa Divertido E faz vídeos sem muita enrolação Um abraço Das labaredas do infinito Opa Aqui, ó Cartinha do Edson Pimentel aqui Tamo junto, Edson Obrigado E aqui atrás estão os dados bancários dele Vou separar essa cartinha aqui e guardar, mano Obrigado aí, Edson, pelo carinho Tamo junto, mano Deixa eu tirar esses bagulho daqui, mano Vai fazer muita sujeira, parça Entendeu? Mas muito bem embalado Muito bem embalado mesmo, velho Mano, representou, velho Na embalagem aí Top demais E quem comprou algumas coisas de mim Vai receber com isopor, né? Porque isso aqui eu não jogo fora, entendeu? Isso aqui eu reutilizo Reutilizável, né? Isso mesmo, velho Eu vou tirar daqui, ó O pacote que ele fez Pra não ter que tirar os isopor, mano Eu não lembro o que eu comprei dele, parça Não tenho a mínima ideia do que foi, mano Tá, vamos lá Bom, já fez sujeira já, velho Vamos lá, família Eu vou estar abrindo aqui agora, ó Muito bem embalado E a Petit, só de olho na tábua, tá comendo comida, ó A bicha é zoa de bila, velho Petit, você é muito zoião, velho Você não pode ser assim, zoa de bila Ah, foram jogos de Playstation 3 Beleza, vamos lá O Wii, eu não faço coleção de Wii, tá ligado? Eu nem gosto do console É um console divertido, mas eu não Não foi do meu agrado Então não tem porque eu ficar com os jogos que ele mandou, né, mano? Como ele disse que eu posso fazer o que eu quiser, mano? Vamos ver se eu consigo sortear pra alguém Ou mandar de brinde pra outra pessoa Mas vamos lá Deixa eu separar aqui os jogos que eu comprei E os jogos que ele mandou Vou estar mostrando pra vocês os jogos de Nintendo Wii primeiro Que foram os jogos que ele mandou E os jogos que eu tinha fechado com ele aí A compra Beleza? Vamos lá Ó, os jogos de Wii são esses aqui E ele mandou o Dante's Inferno, mano Tá perfeito mesmo, completinho, ó Completinho com manual e tudo, velho, ó Só que tá dando erro de instalação Não sei o que pode ser, mano E por incrível que pareça Jogos de Play 3 não davam problemas Agora tá dando, velho Acabei de receber uma mensagem De um mano que comprou um brother em ARMS E não funcionou Ó, jogo de Wii é esse aqui É... Ixi, o que é que eu fiz aqui, velho? Sei lá É um jogo de pessoa que vira vampiro, velho The Black Eyed Experience É o jogo de dança, né? Tem o Just Dance 4 Tem o We Part Em capa de papelão O Esports em capa de papelão E o Zumba Fitness São os jogos que ele mandou de presente aí De brinde E é nóis Tamo junto, mano Obrigado aí, Edson Pimentel Agora o jogo de Play 3 que eu comprei com ele, mano Vamos lá Foi Gran Turismo 6 Tá bom? Vou ter que conferir aqui os jogos Porque a gente tá vindo muito os capa vazia GTA V Fórmula 1 2014 Muito difícil de aparecer, hein, mano Fórmula 1 é um jogo difícil de aparecer, hein Castlevania Lord of Shadow Beleza? GTA 4 com mapa e manual The Last of Us Devil May Cry HD Collection São 3 joguinhos em 1 Street Fighter 4 Olha o que apareceu aqui Eu não tava lembrando, velho Shadow of the Colossus E Ico Top, top, top Um cara veio comprar um jogo esses dias E falou que iria o jogo Agora tem Só não vou lembrar quem é, parça Muita gente Gran Turismo 5 Cigela Edition Edição Favoritos Certo? Bom, família Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá passando pela primeira vez Deixa o like Se inscreve no canal Tamo juntão Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Até a próxima live Valeu